Oi gente, Pai de Senhor, aqui quem tá falando é a Karina Santos, a ganhadora do nono festival W Music. Eu queria estar compartilhando com vocês como é que foi esse momento tão esperado, né? Eu tava na escola, abriu o Facebook e lá tava o cartaz W Music, só de sua voz, jurados, final e tudo. Eu olhei e falei assim, ah, eu vou participar. Liguei pro amigo meu, ele falou assim, não, vem aqui certinho, eu vou te ensinar onde que é, te espero aqui na frente da igreja, você participa. Fui, conversei com a minha família, né, porque minha família sempre me apoiou, né, pra esse ministério do louvor. Conversei com a minha mãe, ela falou, não, vamos. A gente foi, chegou lá, eu participei, passei pra grande final, né, contava o dia, as horas, o minuto pra poder tá lá participando. Chegou no dia 20 de dezembro, eu fui pra grande final. Chegou lá, fui a primeira a cantar, né, tive a honra de ter como jurados o cantor Robson Monteiro, Marquinho Gomes e meu maestro Wellington Correia. Pra mim foi uma honra, fui a primeira a cantar, né, teve várias pessoas que cantaram, talentos maravilhosos. Eu até pensei, eu falei assim, não, eles já esqueceram, né, que eu já cantei, fui a primeira a cantar e tudo. Fiquei ali naquela expectativa, mas na convicção, que a gente tem convicção do que a gente não viu, mas a certeza da espera. Eu tava com convicção e esperando, né, não via, contava os minutos pra chegar na placa final, pra ver quem seria o finalista. Chegou, assim, a hora, ele chamou, o maestro chamou dez finalistas lá na frente, né, eu fui entre uma delas, mas nunca imaginei que eu seria a primeira a ganhar esse festival. E aí ele foi chamando em décimo, em nono, em oitavo, em sétimo, cada um ficou numa posição. Aí chegou em primeiro lugar, foi aquele suspense, né, quem será? E eu era a única que não tinha pegado o troféu. Aí eu falei, nossa, mas quem será que ganhou, né? Aí em início ele falou, Karina, Karina Moreno. Aí eu peguei, levantei, fui, fiquei desacreditada. Acho que demorou uma semana pra mim acreditar. E pra mim é uma honra estar gravando na W Music, que é um sonho sendo realizado, né? Eu queria estar compartilhando isso com vocês. Que se você tem um sonho, não desista, vai, vai adiante, vai atrás. Porque é impossível Deus errar. Quando Deus fala, é você, é você. E o próximo é você, cria nisso que o próximo será você. E eu acreditei nessa palavra, que o próximo seria eu. E eu queria estar dando uma palhinha do hino que vai estar no meu CD, produzido pela W Music, que chama O Próximo é Você. Acredite que o próximo será você. Amém? O próximo é você, o próximo é você. Não diz embora que o vaso deixa Deus encher. O próximo é você, o próximo é você. Que Deus vai levantar e usar com poder. Crê que o próximo é você, amém?